Piquezinha do inscri Piquezinha do inscri Piquezinha do inscri Bota a base Bota a base Toma 29 na fica Toma 29 na fica Toma 29 na fica Toma 32 na fica Bebe... Beco tá tudo escuro, o vizinho não entende nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocado Tá novinha, tá doidinha pra tomar um cafucadão Galfica, dougalfica, dougalfica, dougalfica Vem com a mão no calcanhar Vem com a mão no calcanhar Sobe e desce Sobe e desce Chama o teu vulgo malvadão Sobe e desce Desce, sobe, sobe, vai Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão